Filho de Roberto Capel, com quem aprendeu seus primeiros movimentos no tabuleiro de xadrez aos 7 anos de idade. Aos 12 anos, teve seus primeiros passos no aprendizado das táticas e estratégias do jogo dos reis, nas aulas do mestre e psicólogo Júlio Lapertozza. Diversas vezes campeão mineiro, campeão universitário em 2004. Em 2010, se tornou um mestre internacional da FIDE. E em 2019, triunfou de forma emocionante, conquistando o título de campeão brasileiro absoluto, após superar o inabalável Cricormectarian, que foi diversas vezes campeão brasileiro, e além de ícone, é um grande divulgador do xadrez brasileiro. E estamos falando dele, Roberto Júnior Brito Molina, ou simplesmente Molina. Equipe campeã, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, e esse é o Capivara do Xadrez. E se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora para ajudar a gente. Este é o primeiro vídeo da Semana do Molina. Nós fizemos vários vídeos com muito carinho para essa fera do xadrez brasileiro. Selecionamos algumas partidas muito importantes na trajetória do pai da Carocan brasileiro. E como você pode ver em suas partidas, ele é um mestre nessa defesa. Enquanto roda a vinheta, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com seus amigos. Para vocês terem uma ideia do cenário em que aconteceu essa partida, temos que fazer uma viagem. A partida de hoje aconteceu na décima edição do Tradewise Gibraltar Chess Open em 2012. Gibraltar é um dos 14 territórios britânicos ultramarinos e faz parte da União Europeia. Gibraltar está situado no ponto onde o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico se encontram. Não é nenhuma surpresa que a vida de Gibraltar prospere em uma abundância de esportes aquáticos, que vão desde safários de golfinhos na Bahia, a jet ski, vela e mergulho. Os pontos turísticos são uma parte fundamental do rico patrimônio de Gibraltar. As atrações incluem a reserva natural, cavernas, passeios em rochas e trilhas históricas pela cidade. E é nesse cenário que o nosso campeão brasileiro, Roberto Molina, enfrentou de brancas Dirk Bosch, de pretas. Vamos comigo conferir o que aconteceu. Molina jogou pião da dama duas casas e Dirk jogou cavalo F6. Movendo o cavalo, as pretas escolhem uma defesa mais flexível, podendo entrar em diversos sistemas. Aqui o nosso guerreiro Brazuca seguiu com pião C4. As pretas seguiram com pião do rei em E6, liberando o bispo. E aqui Molina seguiu com cavalo do rei em F3. Molina desenvolve uma peça. E você deve estar se perguntando por qual motivo não foi jogado o cavalo da dama. Equipe campeã, o lance cavalo F3 é jogado muitas vezes para evitar as linhas de Ninso Índia, que surge com o bispo em B4 das pretas. Vamos chamar essa variante de anti-Ninso Índia. Aqui as pretas seguiram com C5. Atacando o centro. E Molina seguiu com pião para frente. Ele jogou D5. E aqui as pretas seguem com B5. As pretas entregam o pião B5 para ganharem o pião D5. Mas aqui Molina tem uma ideia muito interessante. Ele jogou bispo em G5. Prendendo o cavalo, que é o defensor de D5. Aqui as pretas jogaram pião em E6, captura D5. Molina seguiu com C, captura D. E as pretas com pião da dama em D6. As brancas seguiram com E4. Claro que as pretas não devem pegar esse pião, porque perdem a dama. A ideia principal aqui é que está caindo B5, com bispo por pião, cheque. Aqui as pretas seguiram com A6, defendendo o pião. Mas Carol, não seria melhor jogar dama em A5? Vamos analisar o que aconteceria se as brancas jogassem dama A5, cheque. Se dama A5, cheque, Molina poderia seguir com o cavalo da dama em D2. E aqui as pretas não devem pegar o pião E4. O nome dessa defesa que as pretas jogaram se chama Contra Gambito Blumenfeld. E nessa variante, se pretas jogam cavalo toma E4, as brancas jogariam um detalhe aqui. Pião B4. Se dama toma B4, torre em B1, cavalo C3, torre toma dama. E se cavalo toma dama, bispo B5, cheque. E se cavalo D7, torre E4, cheque. E as pretas já podem abandonar, porque vai cair o cavalo em D1 e o bispo do rei. Mas as pretas não são bobas. E nada disso aconteceu. Após A6, as brancas jogaram A4. Não dando tempo para a variante com dama em A5. E aqui as pretas jogaram bispo do rei em E7. Esse lance parece um lance natural de desenvolvimento. Vamos chamar esse bispo de primo do bispo francês. Na defesa francesa, tem essa mesma ideia, que é o ataque indireto ao bispo G5. Aqui as pretas ameaçam cavalo por peão E4. Vamos fazer uma análise. Essa posição surge após o quarto lance das pretas, na defesa francesa variante do avanço. E aqui o lance lógico das brancas é jogar cavalo em F3, porque assim desenvolve uma peça no centro. Mas veja o que pode acontecer caso as brancas joguem bispo em B5. Esse lance não é lógico, porque ele não respeita o jogo posicional. O bispo 18 das pretas é chamado de bispo mau, porque está preso pela própria cadeia de peões. E com o bispo em B5, as brancas estão desconsiderando isso. Aqui as pretas devem simplesmente mover o bispo para D7. E aqui mora a armadilha do bispo francês. Se as brancas inventarem de jogar cavalo F3, as pretas executam a posição e jogam cavalo da dama por E5. E se bispo por bispo, o cavalo volta. E com um peão a mais, você prova porque bispo em B5 é um erro. Vamos voltar para a partida. Aqui o nosso campeão sabia desse tema, então jogou bispo por cavalo. As pretas seguiram com o bispo pega bispo. Embora as pretas tenham um par de bispo, existe um outro tema aqui. Esse bispo vai ter que sair da casa F6 para dar passagem para a dama. Aqui Molina seguiu com A captura B. Aqui o peão branco não poderia ser capturado, porque cairia a torre preta. Dirk seguiu com o bispo captura B2. Seguiu torre em A2. E bispo volta para F6. Esse bispo é um detalhe posicional. E perceba que o bispo continua atrapalhando a dama. Aqui Molina seguiu com o bispo em D3. Roque curto. As brancas seguiram com o roque curto também. E bispo em B7. Cavalo da dama em D2. Dama C7. E aqui Molina jogou dama em C2. A dama faz uma bateria com o bispo atacando a H7. Aqui as pretas seguiram A por B. Seguiu torre por torre. Bispo por torre. E bispo por B5. Nessa posição as pretas conseguiram o peão passado. Mas esse peão custou o desenvolvimento das peças. E como no xadrez não se pode ter tudo. Molina vai mostrar como punir as pretas aqui. As pretas seguiram com o cavalo em D7. O cavalo finalmente entra em Jumbo. Molina seguiu com torre em B1. A torre vem para uma coluna aberta. E o cavalo pula para E5. Cavalo por cavalo. Bispo por cavalo. E cavalo em F3. Novamente mostrando que o bispo de casas pretas é um detalhe nessa variante. E aqui já cansado de mover o bispo. Dirk Bolsch jogou dama em E7. O que você jogaria no lugar de Molina? Aproveitando que a dama saiu de C7. Molina aplica aqui uma ideia brilhante. Ele jogou bispo em C6. Com a ideia de libertar a coluna B para a torre. E ao mesmo tempo criar um peão passado. Mas as pretas resistem a tentação. E jogam bispo em D4. Molina seguiu com cavalo toma bispo. C por cavalo. E dama em D3. E vai cair todo o milharal aqui. As pretas jogaram dama em A7. Defendendo um milhozinho aqui. As brancas seguiram com bispo por bispo. Torre por bispo. E G3. Dando respiro para as brancas. Protegendo a lasanha. E as pretas seguiram com dama em C5. E aqui o mestre internacional Molina. Aplica um lance a latal. E joga dama em A6. Equipe campeã. Esse sacrifício de dama. Lembra muito uma partida que recentemente o nosso fera Sup. Jogou contra o Magnus Carlsen. Ele sacrificou uma dama. E Magnus Carlsen ficou bugado. Foi uma partida que viralizou. Vamos voltar para a partida aqui. Aqui como diria o próprio Molina. A dama entrou com sangue no zóio. Porque se torre captura a dama. Seria mate de corredor. As pretas jogam então. Torre em C8. Torre D1. E F5. E aqui Molina já vai para o milharal. E joga torre por D4. Mais golpe tático. Se dama toma torre. Cai C8. Com cheque. Seguiu. F captura E4. E torre por E4. Todo milharal das pretas foi embora. E aqui seguiu. Torre em F8. E dama em A2. Protegendo toda a lasanha. As pretas seguiram com dama C1. Cheque. Rei G2. Dama em C3. Tentando aplicar uma golpeta. Como diria o Armando. Ops. O Rafa Chess. O canal do Rafa Chess. Mas aqui Molina seguiu simplesmente com dama em E2. Seguiu dama em C5. Batendo em D5. E não dando tempo para torre em E8. Molina então joga dama em D2. Seguiu torre em F5. Exercendo pressão em D5. Molina não solta o osso. E joga torre em D4. Querendo criar contra jogo na ala do rei. Molina seguiu então com F4. Seguiu rei em H7. E dama em D3. Cravando a torre. Agora as pretas tem que tomar muito cuidado. Porque qualquer erro aqui pode ser fatal. Seguiu G6. Dama em E4. Passando a dama para a coluna aberta. Preparando o ataque ao rei. Aqui as pretas já se antecipam. E jogam rei em H6. E seguiu torre em D2. A torre sai do ataque da dama preta. Mas as pretas jogam dama em C3. E aqui Molina joga dama em D4. A dama em D4 é para impedir o retorno da dama preta. E também ameaça mate em H8. Por isso as pretas jogaram dama por dama. Torre por dama. G5. Rei F3. E aqui as pretas jogaram G toma F4. Esse lance é um erro. Porque cria um peão passado para as brancas. E aqui Molina nem pensou. Jogou G por F. Seguiu rei G6. Torre em D1. Rei F6. E rei E4. Equipe campeã. Esses últimos lances do Molina foram uma aula. Percebam como a torre das pretas ficou mal posicionada. Por esse motivo as pretas jogaram o peão em H4. Tentando dar um respiro para a torre. Mas aqui já é tarde. Molina joga a torre em C1. O jogo seguiu com torre em H5. Torre em C6. E rei em E7. E Molina cutuca o rei com torre em C7. Cheque. Afastando o rei para o canto. Rei deu 8. Agora veja a maestria que Molina aplicou nesse final. O que você jogaria aqui? Molina jogou torre em A7. Aqui as pretas devem escolher algum lance. Molina ameaça jogar H3. E toda posição preta ficaria presa. Aqui as pretas perceberam isso e jogaram H3. Seguiu torre em G7. Torre em H8. Rei F3. Torre em E8. E então Molina passa a torre para H7. Ameaçando toda a lasanha das pretas. Após torre em E1. Seguiu torre por H3. Rei E7. O rei sonhador. Aqui as pretas já poderiam ter abandonado. Seguiu rei G4. Torre D1. Torre cheque em H7. Rei F6. Torre em H6. Nem calça insegura essa posição. Rei E7. Torre E6 cheque. Rei D7. H4. Torre por D5. Torre E1. Agora a torre passa para proteger os peões por baixo. Torre em D2. H5. Molina avança o peão rumo à promoção. Seguiu torre em H2. E torre em E3. Peão da dama em D5. E torre em H3. Torre em G2 cheque. Rei F5. Torre em G8. H6. Torre em F8 cheque. Rei G5. Torre feia em G8. Rei F6. Torre F8 cheque. Rei G7. Torre por F4. H7. E após rei em E6. Molina promove o peão à dama em H8. E as pretas finalmente abandonaram. Equipe campeã. O aberto de Gibraltar é considerado por muitos como o maior aberto de xadrez. Em 2012, que foi sua décima edição, estavam presentes diversas figuras do xadrez mundial. Nigel Short, Ifan Ruh, Michael Adams, Mamed Yarov, Vitor Bologan ficaram entre os três primeiros na colocação. Isso porque aconteceu um empate entre Nigel Short e Ifan Ruh na primeira colocação. E Nigel Short levou a melhor no desempate. Os brasileiros que participaram foram Felipe Odeves de Cresce, Roberto Molina, Alexander Fier e Álvaro Aranha Filho. E você que chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. E este foi o primeiro vídeo da Semana do Molina. Eu sou a Carol e esse é o canal Capivara do Xadrez. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.